11.35 da manhã, estamos indo no shopping para comer e depois seguir viagem. Centro Centenário, plaquinha. Vamos ir em direção centro. Dá a volta para entrar. Como que é um shopping na Argentina, Newquem? Vamos gravar. Na verdade, a gente não está indo para shopping. A gente quer ir comer, né? É, mas para comer porque a gente sabe que lá vai ter alguma coisa realmente para comer, né? Que na cidade... Mara que tenha um pratão, né? A gente não achou, né? É, na cidade... Mas aqui Newquem deve ter. Seu destino estará... Só que aquela vez a gente procurou... Foi nos lugares, está fechado, né? Está perdendo viagem. Está fechado. E eles não voltam no Google igual no Brasil, né? Tipo, coisas para comer, ou enfim. O que é a saída? Sai dos dois, não entra aqui? O que é a entrada? Saída dos dois. Saída? Vê como é que tinha entrada. Acho que é lá no canto, sabe? Eu tenho que dar a volta ali. Ou não, entra ali, talvez. Porque aqui faz parte do shopping, né? Eu acho que não, tá? Acho que o shopping é só para lá. Acho que eu parei na faixa... No lugar da faixa. Ou para frente da faixa, né? E que esse semáforo só na frente lá não me acostumei ainda. É bem estranho. Mas aparentemente, em bem da mesma. Parece muito o Brasil, cara. Os carros são iguais. Olha lá, tem o Clio. Na frente tem o Martin, o Nissan. Aqui, o Tacxel, o Peugeot, o Toyota. Isso aqui não é entrada. Não é entrada. Eu não vi esse carro, claro. Eu não vi esse carro, eu não vi esse carro, eu não vi esse carro. Eu não vi esse carro, eu não vi esse carro. Eu não vi esse carro. Agora são meio dia, né? Vamos lá em cima rápido e voltamos, né? Até o momento tudo igual, né? Coeira. É um mercado. Muito comum o shopping no Brasil também, né? É um shopping em donde? Pois é, será que tem shopping? Não. Não. Então? Não, acho que é muito. Não, não. É um shopping no Brasil também. É um shopping com o outro ou o outro ou o outro? É um Outro ou ao outro ou o outro ou o outro ou o outro ou outro ou outro ou outro ou outro ou outro? Nesse jogo, né? É? E o shopping é o do outro. Tem a parte de comida. Ah, bebezinho ali. Tem um espaço pra... Bonito aqui, né? Burguesa. Que tira. Grande. R$ 5.910. R$ 5.910. R$ 5.910. A gente pode voltar. Porque não é barato. Liga Argentina. Eles não comem, eles não fazem arroz e feijão, não? Onde tem prato? Tá na latela. É porquinha. 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 Jamon e queso. Jamon e queso. Jamon e queso? Tá? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL